Música E este sermão vai se iniciar com a pergunta, a questão dos discípulos, quando será a sua vinda? Qual sinal o Senhor nos dá do fim de todas as coisas? Quando ocorrerá o fim? Quando ocorrerá a sua volta? Como saberemos que o Senhor está voltando? Que sinais o Senhor nos dá? Então Jesus vai responder aos discípulos e Ele vai mostrar na sua resposta que haverá um fim, que Ele voltará, que o século se consumará, que haverá o julgamento das nações, o juízo de Deus despejado sobre a terra, o arrebatamento da igreja, independente da linha teológica que se crê, a consumação, o julgamento final e as taças da ira de Deus despejadas neste mundo. E Ele vai dar alguns sinais aqui, e pode ser dividido em dois sinais, os sinais externos e os sinais internos. Os sinais internos e externos são os mais conhecidos, os mais pregados, os mais publicados. São os sinais na política, na economia, são os sinais na natureza, sinais que durante anos e séculos são pregados, são ensinados, como guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, nação se levantando contra a nação, reino contra reino, e a outra metade são os sinais internos, sinais com e dentro da igreja, envolvendo a cristandade, a irmandade, os santos, os salvos, o povo de Deus. Essa já não é tão abordada, tão ensinada, e essa é uma evidência, é um sinal mais evidente da volta de Jesus, do que do externo, vamos acompanhar alguns para você, ter uma ideia, verso 9, Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiado de todas as nações, por causa do meu nome… A Bíblia fala que, que nos últimos tempos, a igreja seria marcada, por uma perseguição política, uma perseguição religiosa, por parte da política, seríamos odiados, maltratados, perseguidos, ultrajados… Você está vendo na nação brasileira, sendo instalada, sutilmente, pelos meios de comunicação, cultura, patrocinados pela política, pelo nosso governo, um sistema humanista ateísta, que ofende os valores da família, e os valores cristãos, está começando a agredir a igreja, está começando a confrontar os valores cristãos, e daqui alguns anos, a igreja verdadeira, e a igreja Bíblica, vai ser confrontada por um ataque poderoso, da política, da cultura e da sociedade, sinais que marcariam, você está vendo tudo caminhar para isso, de uma maneira sutil, que a maioria dos crentes dormentes, não estão, ou não está percebendo, sereis atribulados, as tribulações marcarão, os dias do conforto da igreja Bíblica, estão contados, os dias da serenidade, da paz e quietude, estão contados, todo aquele que não é crente verdadeiro, em um período de alguns meses, sucumbirá, se você é alguém que não tem vida de oração, se você é alguém que não examina as Escrituras, se você é alguém que não pratica piedade, e vive apenas para sustentar seus desejos carnais, você não resistirá o que está por vir, a igreja de Laodiceia, a gorda, a inchada, a prostituta mundana que aí está, neopentecostal, não sofrerá o que eu estou falando, esse texto não é para ela, eu estou falando da igreja de Cristo, dos santos, dos remidos, da igreja invisível de Cristo, que está em todo o território mundial, ela sofrerá hostilidade, perseguição, caçação, tudo será implantado, tudo será apoiado, tudo será assinado, para ir contra essa instituição, perseguição, que representa o nome de Deus, porque por trás de tudo isso está Satanás, e o propósito maior de Satanás, é tocar em Deus, como ele não pode tocar em Deus, ele toca na representação de Deus, que é a igreja, prepare-se, você devia estar em alerta, por isso é o sermão da vigilância, porque quando a perseguição se desencadear, o joio já vai começar a ser separado do trigo, o bode da ovelha, os maledicências, murmuradores, fofoqueiros, traidores, serão todos destituídos, destituídos, a própria mão do Senhor fará isso, eles não suportarão o que virá, e você precisa estar preparado, porque é marca do fim, então isso ocorrendo dentro da igreja, entre os irmãos, outro sinal, nesse tempo muitos andam de se escandalizar, até aí, outra também, outro sinal, entre os irmãos, escândalos marcariam a volta de Jesus, irmãos começariam a promover escândalos, cristãos que há anos estavam andando em piedade, começariam a se desviar, se esfriar, começariam a protagonizar escândalos, você está vendo, notando, percebendo, com o passar dos anos, as pessoas estão desistindo da fé, as pessoas estão mostrando o seu verdadeiro coração, estão abandonando a cruz, abandonando as sãs doutrinas, abandonando o Evangelho, escândalos envolvendo irmãos piedosos, e envolvendo cristãos saudáveis, eles começariam a trair a Jesus, a deixar o caminho reto, a deixar as Escrituras, e começariam meu irmão, a vivenciar, ou a se envolver com escândalos, escândalos financeiros, escândalos conjugais, imoralidade, adultério, problemas de todas as sortes, iriam envolvê-los, estamos vendo isso, cada mês, cada semana, cada ano que passa, uns estão se desviando, traindo, adulterando, pecando, se corrompendo, amando mais o mundo do que a Deus, isso é normal, sintoma do fim, sintoma do fim, escândalos marcariam, pessoas não suportariam a tentação, a provação que viria, não suportariam o dia mau, Pedro, Pedro, Satanás pediu permissão para te cirandar, mas eu roguei por você, eles estão sendo cirandados, provados, peneirados como trigo, mas não estão suportando, estão caindo, sucumbindo ante a prova, sucumbindo ante a tentação, por isso não se escandalize, quando vê irmãos caindo, abandonando a fé, vendo-se frequentar lugares indecentes, fazendo coisas indecentes, falando coisas indecentes, andando com pessoas indecentes, se vestindo com indecência, marca do fim, escândalos iam marcar, envolvendo cristãos, qual última vez você viu um escândalo envolvendo um pastor mórmão? Qual última vez você viu um escândalo envolvendo um médium espírita? Qual última vez você viu um escândalo envolvendo um testemunho de Jeová? Todavia, todas as semanas, você vê escândalos envolvendo cristãos, de todas as sortes, por isso é bíblico a apostasia, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, ninguém se engane, não será assim antes que venha a apostasia e manifeste o homem do pecado. Paulo diz para Timóteo, e há de ser que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Outro diz que, e tendo comichão no ouvido, coceira, não suportarão as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Com o passar do tempo eles não suportam a sã doutrina, eles não suportam o Evangelho de repreensão, uma porta estreita, abnegação, negaram a si próprio, morreram para esse mundo, e o mundo para ele, não. Eles vão querer um Evangelho indolor, eles vão querer um Evangelho fácil, uma graça barata, dúltera, sinais… Nesse tempo muitos vão descandalizar, trair, outra marca do fim, primeira, perseguição política, segunda, escândalos envolvendo irmãos piedosos, terceiro, infidelidade cristã, infidelidade cristã, as alianças serão quebradas, irmãos, irmão trairá irmão, marca do fim, vai chegar um tempo que poucos serão de confiança, apunhalar pelas costas, traição, infidelidade, eles não serão leais aos seus pactos, não serão leais às suas alianças, ocorrerá isso, irmão entregando outro irmão, obreiro entregando pastor, pastor entregando irmão, traindo eles, fazendo calúnias, difamações nas costas, forjando situações, forjando testemunhos, corrompendo, contaminando, para trair, vai haver meu irmão, uma… vai haver, uma infidelidade cristã, eles não serão fiéis nos pactos, alianças inquebráveis outrora, serão quebradas, vai começar a haver um abalo entre a cristandade, que as pessoas não suportarão, o sedutor, o assassino, o maligno, o príncipe das trevas, usará todo o seu arsenal no final, toda a sua fúria, sua força, para destruir a igreja de dentro para fora, são dos sinais, e esses são os sinais que ninguém se atenta, ninguém vê como apocalípticos, mas são os sinais que marcariam o fim…, odiar-se uns aos outros, ainda no verso 9, sereis odiados, tuas nações, melhor 10, iam te escandalizar, trair ou odiar uns aos outros…… trair uns aos outros… não… Nesse termo de onde você quer dizer, eles atraem e odiar uns aos outros, quarta marca, acredite se quiser Rosângela, ódio de irmão para irmão, onde já se viu o irmão na fé odiar o outro? Isso é impensável, isso é impossível, o irmão em Cristo, lavado remido pelo sangue de Jesus, salvo pela graça de Deus, integrado na família dos céus, com o cidadão dos santos, membro do corpo de Cristo, trair o seu irmão, odiar o seu irmão, pois isso vai acontecer, isso está acontecendo, ódio, irmãos odiarem o outro, irmãos que juraram fidelidade, como Davi, nós saímos juntos, Davi e Aitofel, meu conselheiro, meu amigo íntimo, agora deseja a minha morte, a minha ruína, assim acontecer, irmãos nutrindo ódio, não por Satanás, não pelo mundo, não pelo pecado, mas nutrindo ódio, por outros irmãos, desejando mal, a ruína, a queda, meu Deus do céu, é um dos sinais mais horrorosos da volta de Jesus, o ódio interno dos crentes, esses são sinais internos, escândalos, traições, ódio, onde já se viu, como isso poderia acontecer? Mas isso marcará, o furacão que está vindo é tão forte, que poucos o suportarão, é assim que a Bíblia diz, odiar uns aos outros, não é triste? Não é? Se a espinha dorsal da nossa fé, a espinha dorsal desse livro, é o amor, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amar de uns aos outros, como eu sou conhecido como discípulo de Cristo? Pelos prodígios, pela pregação eloquente, os livros que eu publico, pelos dons do Espírito, não, isso é lixo, é pelo amor com o que eu tenho um para com o outro, essa é a marca do verdadeiro discípulo, é o amor, mas por incrível que pareça, o ódio, é o que vai prevalecer em alguns corações, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará adequados de todos, meu Deus do céu… Sexto sintoma, outro, sinal horroroso, ia haver uma explosão de inafetividade, inafetividade, a iniquidade está se multiplicando tanto, meu irmão Leonardo Ravenhill disse isso em 1990, no século XV e no século XVI, foi a época da Inquisição e o período das trevas chegou no seu ápice, foi chamado período das trevas, depois então, século XVI, Lutero com as 95 teses, marca o período das luzes, o período das trevas foi marcado por caça às bruxas, a Inquisição, as torturas da igreja católica fazem o nazismo, o comunismo serem fichinha, você tem uma ideia, você sabe o que foi o Holocausto judeu promovido por Hitler, você sabe o que foi a perseguição comunista, desde Lenin, Stalin e assim por diante, você sabe as torturas, quem já leu Torturado por Amor Cristo do Richard Humbert sabe o que eu estou dizendo, mas a Inquisição Papal faz aquilo ser fichinha, tudo o que você sabe, é 5% que o Vaticano permitiu a mídia secular ter acesso, 95% ainda está enclausurado, oculto, donzela de ferro, berço de Judas, roda de desmembramento, era a coisa mais comum, achar que uma mulher bruxa, ah não é bruxa, porquê? Por causa da roupa que ela está vestida, amarram a corda com a pedra, joga no mar, é o que eles fizeram, chamado período das trevas, Leonardo Revenhill disse em 90, que nós hoje estamos chegando a períodos tão escuros, que vai fazer a Idade Média, período das trevas, ser meio-dia, dado as abominações, porquê? A iniquidade tem se multiplicado, e o pior é que tem se multiplicado na igreja, o pecado está devastando a igreja, está se multiplicando, o pecado está sendo relativizado, o pecado não é mais um acidente na igreja, o pecado é a prática da igreja, antigamente pecar era um acidente, o crente pecava acidentalmente, hoje o estilo de vida de alguns crentes, é o pecado, marca, por se multiplicar a iniquidade, qual é a última vez que você se arrependeu por tomar o nome de Deus em vão? Você nem sabe o quê que é isso? Você está entendendo o nível? Qual é a última vez? Eu brinquei com o nome de Deus ontem? Estou em profundo tristeza hoje, mas porquê? O quê que você fez? Não, eu tomei o nome de Deus em vão? Eu não estou falando de sentar e assistir a imundícia que a maioria assiste não, eu não estou falando de falar mal, fofocar, eu não estou falando de adultério, isso tem sido prática comum, você pega no século 17, 18, na época dos puritanos, antes da ceia era comum eles virem confessar o pecado diante da congregação, ok? Entendeu? Teve um que foi confessar, eu não vou tomar ceia hoje não, porquê? Porque eu fiquei três dias sem ler a Bíblia, Hã? Como é que é? Você não vai tomar ceia? Você adulterou? Não, é. Você roubou alguma coisa? Não, 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 não. É. Você espancou teu filho? Teu fratura? Não, não. Mãe, então porquê você não vai tomar ceia? Porque eu estou três dias sem ler a Bíblia. Isso é gravíssimo. Porque eu tomei o nome de Deus em vão. Não, a iniquidade virou o carro chefe da igreja. Estilo de vida, iniquidade. Coisa mais normal mentir no telefone? Que isso? Quem falou que isso é pecado? Meu irmão, os mentirosos não lhe darão o reino do céu. Você tem uma coisa que Deus abomina? Provérbios 16, 6. Língua mentirosa. Aquele que diz falso testemunho, Deus abomina, odeia. Quem semeia contenda entre os irmãos, Ele abomina. Seis coisas o Senhor odeia. E a sétima, abomina a alma dEle. Quem semeia contenda entre irmãos. E Deus abomina. Quem semeia contenda entre irmãos. Meu Deus, eu só fico esperando. Eu falo, meu Deus do céu. Aí é linha vermelha. Ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequeninos. Um. Ai. É um oráculo de maldição que Jesus está pronunciando. Ai. É os ais do quinto anjo das sete trombetas. É o ai de Isaías, capítulo 6. Ai daqueles. Seria melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra. E lançar no fundo do mar. Não toca na igreja de Cristo. Fecha a tua boca. Não toca no pequenino que Cristo lavou, remiu e salvou. Sofonias diz, aquele que vos tocar, toca na menina dos meus olhos. Cuidado com isso. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Para quem não usou de misericórdia. Cuidado com isso. Está aqui ó. O pecado ia ser o carro chefe. O pecado ia marcar. E está normal. Vem internet, pornografia, videogame. Manda a mulher calar a boca. Cala a boca mulher. Normal. Pegar dinheiro. Ah, isso aqui esqueceram aí. Tá, é meu. Que que é isso gente? Deus do céu. Devolve o que não é seu. Tira essa vestimenta carnal e sensual. Usa a tua boca para falar a verdade. Pelo amor de Deus. Conserta a tua vida financeira. Rasga esses papéis imundos. Fecha essa empresa horrorosa e maldita. Antes que seja tarde. Aqui ó. Marca do fim. Tão bíblico quanto os terremotos. Tão bíblico quanto os terremotos. E o amor ia se esfriar. O amor ia se esfriar. Você está notando isso? Você acha que é normal menino? Você que nasceu agora. Você acha que é normal isso aí? Tratar a mãe assim? O pai? Acha que é normal tratar as pessoas assim? Dá licença aí velha. Sai, sai, sai. Vai, vai, vai. Hã? Você acha que é normal ser sem misericórdia? Seco? Frio? Incalculista? Não. A marca do cristão é amor. A marca do cristão é afeto, beijo, carinho. A marca do pai para o filho, o filho para o pai, a mãe para a filha, a filha para a mãe. Mas isso está acontecendo. Pais que odeiam filhos, filhos que odeiam pais, mães que odeiam filhas, filhas que odeiam mães. E gente que odeia todo mundo.